Chega baixinho no ouvido dele e fala assim, moleque, moleque. Não, aí tu aprende. Sabe o que tu faz, Tom? Uma coisa que eu sempre faço. Quando tu vê um moleque enchendo o saco, tu só manda assim, fica de boa. Aí tu só manda pra ele, tu olha pra ele e faz assim, igual pensa que tá falando com o cavalo, tu faz assim. Aí o bicho vai olhar e assustar tu. Manda só um desse, com a cara fechada, ele já se caga e vai embora. Tu olha no fundo do olho dele. Aí rapidinho, o pai dele nem saca aqui. Vocês viram aí o que ele fez? Tá assim, o moleque tá enchendo o saco aqui. Desculpa, desculpa, Beto. Erra, menino. Erra, menino.